Vamos descobrir como essa pessoa está em relação a você no dia de hoje Lembrando pessoal da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp, tá pessoal? Sem necessidade de marcar horário Quero também lembrar da consulta particular Tem a consulta particular com 30 minutos via videochamada Aonde o tema é liberado, você pergunta o que você quiser Simples assim Quero agradecer a todos os comentários pessoal Eu leio todos, eu observo todos lá Gratidão por vocês fazerem parte dessa história História do canal Tarô, Enigma do Oriente Vamos descobrir como essa pessoa está em relação a você no dia de hoje, gente Como essa pessoa está em relação a você Traz a energia dessa pessoa pra cá Pessoal, deixa no comentário a sua cidade, o país, o estado O local que você mora, da onde você fala Traz a sua energia pra cá Mais um dia, mais uma tiragem Vamos desvendar como está essa pessoa no dia de hoje em relação a você Enquanto eu estou embaralhando, vai meditando aí Vai pensando no seu problema, vai pensando na pessoa E vamos desvendar Lembrando que isso aqui é uma consulta pra várias energias Se não bater com a sua realidade Faça uma consulta particular, tá pessoal? Aí sim, só com a sua energia Dá pra ver bem melhor as coisas, tá bom? Bom, os montinhos estão feitos, tá? Montinho 1, a pedrinha A velinha preta Montinho 2, a vela da cor azul Montinho 3, a vela vermelha Vamos lá, velinha vermelha E o montinho 4, a vela da cor amarela Escolha a vela, a cor da vela que você mais se identificar Opção 1, a vela preta Opção 2, a vela da cor azul Opção 3, a vela da cor vermelha Opção 4, a vela da cor amarela Lembrando, a opção 1 e 2 são sempre Pra pessoas que já tiveram relacionamento Opção 3 e 4 são pra pessoas que são amigas Ou nova pessoa na sua vida Uma pessoa que você acabou de conhecer Se você não conseguiu fazer a sua escolha Dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir pro vídeo não ficar tão extenso Pra quem escolheu a vela da cor preta Como essa pessoa está em relação a você no dia de hoje Mentaliza a pessoa, por favor Vamos descobrir como essa pessoa está em relação a você no dia de hoje Qual a energia dessa pessoa Pra você, meu amigo, minha amiga que escolheu a opção número 1 aqui Como essa pessoa está em relação a você? Essa pessoa, ela está totalmente arrependida por alguma coisa que possa ter feito a você, tá? Essa pessoa, o caminho dela está difícil É uma pessoa que está sentindo, que está carregando o mundo nas costas, tá? Essa pessoa não está bem, tá? É uma pessoa que já tem sentimentos por você enraizados São sentimentos verdadeiros, tá? Só que é uma pessoa que tem muitas dúvidas das coisas Então é uma pessoa insegura E essa insegurança estraga muito essa pessoa Essa pessoa tem sentimento por você? Sim Deseja estar com você novamente? Deseja sim Tem atração Tem desejo Tem química Essa pessoa aqui é uma pessoa Que ela quer um renascimento nessa relação novamente Ela quer um reinício Porque ela tem muito desejo sexual aqui, pessoal Essa pessoa é uma pessoa que ela vai se aventurar e melhorar com você Ela te vigia, procura saber de você É uma pessoa que está sempre querendo estar certa É uma pessoa que acha que é muito esperta Essa pessoa tem sentimentos, são reais por você Não é pouco sentimento, tá? Essa pessoa, ela acredita nos seus sentimentos É uma pessoa que não vai desistir de você, tá? Essa pessoa gosta de você Te vigia, quer você Quer retornar para a tua vida, tá? Essa pessoa tem sentimento por você Ela vai ir até você Vai se comunicar Para tentar trazer uma segurança para essa relação aí novamente, tá? Ela está pensando em você hoje Tipo assim O que está passando na cabeça dela O que passa na mente Como ela vai agir O que ela vai fazer É vir até você, pessoal Porque essa pessoa Ela gosta de você realmente E é assim que ela está em relação a você Está querendo vir até você Porque tem amor Tem sentimentos Embora ainda continue com a dúvida E o fato dela estar longe de você Para algumas pessoas estar longe Faz ela sentir saudade, tá? Essa pessoa sente saudade Sente a sua falta Essa pessoa gostaria de estar nesse momento com você É uma pessoa que Ela entende que você faz falta para ela, tá? Ou seja O distanciamento Deixa essa pessoa Realmente pensando em você Com mais Com mais força Com mais vontade, tá? Essa pessoa O desejo dela é ter um recomeço com você É renovar a energia com você, tá bom? E ela está curando o coração Para ficar livre para você Então é assim que ela está em relação a você No dia de hoje Querendo te encontrar Querendo te valorizar E querendo tirar certas dúvidas Por quê? Essas dúvidas que deixam essa pessoa Realmente travada Tá, gente? Se você escolheu a sua opção E não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular O WhatsApp é o 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazendo e desfazendo os trabalhos Feitiços e especialidade na área amorosa Tem uma promoção por tempo limitado Onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico A resposta vem a gravação de áudio pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar uma consulta Compartilhe esse vídeo Deixe o seu like Se inscreva no canal Ative o sininho E vem para o canal Enigma do Oriente Opção 2 A vela da cor azul, pessoal Vamos ver aqui A opção 2 A velinha da cor azul Quero também agradecer a todo mundo Que tem deixado os comentários Tá, pessoal? Gratidão Eu vejo todos os comentários Essa opção 2 aqui também É para quem já teve alguma coisa com essa pessoa Ok? Então vamos ver aqui Como essa pessoa Nosso tema é Como essa pessoa Eita, esqueci até o tema Essa é boa Ela está pensando em te procurar Está sofrendo longe de você Não está bem Você faz falta Essa pessoa está em sacrifício longe de você Essa pessoa precisa de você Como essa pessoa está em relação a você hoje Essa pessoa não está bem Está triste Essa pessoa precisa de você Vai te procurar Ela está passando por problemas Dificuldades Está triste Está mal Está com bastante dúvida Está com medo de te perder de vez Essa pessoa Ela tem sentimento por você Mas não fala Entendeu? E isso está trazendo uma confusão emocional Muito grande para essa pessoa E hoje sem você Ela fica totalmente A ver na vez Ela está triste Está mal Não está bem E ela volta atrás de você Seja lá o que você estiver fazendo O tipo de oração Reza Simpatia O que você estiver fazendo Para essa pessoa voltar Ela vai voltar Porque eu vejo uma transformação Após esse afastamento Pessoa vindo na sua direção Dona Maria Padilha Confirmando que vai ter Um novo ciclo entre vocês Ou seja Essa macumbinha Que você está fazendo Está dando certo Parabéns aí Essa pessoa Hoje Hoje Em relação a você Ela se encontra triste Sofrendo Mal Com bloqueios Com dúvidas Com inseguranças Incertezas Ou seja Essa pessoa está Muito mal E você É o pivô disso aí Tá gente Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp 2199 7037548 21997037548 Fazemos ou desfazemos qualquer feitiço Qualquer trabalho Especialidade na área amorosa Promoção por tempo limitado Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico A resposta é ver a gravação de áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade de marcar horário Vamos na opção Da vela da cor vermelha Para quem nunca teve nada com essa pessoa É uma amizade antiga Ou é alguém novo Como está essa pessoa Hoje em relação a você Mentaliza aí Pessoal Da vela da cor vermelha Como essa pessoa Está em relação a você No dia de hoje Essa pessoa Que você está conhecendo Essa amizade antiga Vamos ver Canal Enigma do Oriente É o canal da coruja Pessoal Vamos ver Como essa pessoa Está em relação a você No dia de hoje Para você Que nunca teve nada Com essa pessoa Essa pessoa No dia de hoje Em relação a você Ela está querendo Trazer uma mudança Numa situação Que houve Um bloqueio Houve um afastamento Vocês não devem Estar se falando Deve estar isolado Um do outro E essa pessoa Ela quer trazer Uma possível mudança Em relação a isso Essa pessoa Ela quer se movimentar Ela quer agir Para tirar esse afastamento Esse bloqueio Ela quer vir Hoje Ela está pensando em você Em relação a Vim com mais leveza Com mais alegria Você não sai Dos pensamentos dela Ela pensa em te mandar Uma mensagem Para tirar esse bloqueio Ou não te manda uma mensagem Porque está bloqueada Ou bloqueado Mas ela vai sim Tentar consertar O que tem que ser Consertado Porque ela está Em total desgaste Com esse afastamento Você está fazendo Falta para a vida Dessa pessoa E é assim que ela está Hoje em relação a você Querendo tirar esse bloqueio Por quê? Essa pessoa Entende que você É uma pessoa Que faz falta Na vida dela Você traz alegria Você traz Confiança para ela Felicidade De amor E os pensamentos E os pensamentos dela Estão em você No dia de hoje Mas com muita força Mas com muita força Sonha E no dia de hoje É assim Que essa pessoa Pensou em você É assim que essa pessoa Está em relação a você No dia de hoje Lembrando a vocês Se não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Particular WhatsApp 2199 703 7548 Fazemos Fazemos Qualquer tipo De trabalho Especialidade Na área Amorosa Quero agradecer A todos os comentários Todas as pessoas Que estão Contribuindo com o canal Direto e indiretamente Gratidão total A todos vocês Por compartilhar o vídeo Por se inscreverem E por estar deixando O seu like E os seus comentários Que são muito importantes Para o canal Opção 4 A velhinha da cor amarela Para quem nunca Teve nada com essa pessoa É apenas amizade Ou alguém Que você está acabando De conhecer Como está essa pessoa Hoje Em relação a você Como ela está Hoje em relação a você Traga energia Dessa pessoa Para cá Mas vocês estão Deixando as pessoas Sofrendo Olha isso Essa pessoa Aqui Sem você Está perdida Bom Vamos lá Opção número 4 Aqui Como essa pessoa Está em relação A você Triste Sofrendo Calada Afastada Ou afastado Totalmente bloqueada Totalmente desanimada É uma pessoa Que você não está Falando com ela Nem ela com você Entendeu Essa pessoa Ela deseja ter um reinício É assim que ela Hoje ela quer você Quer uma nova oportunidade Tá Para ter segurança Ao seu lado Quer vir até você Já te vigia Te observa Procura saber de você Quer agir com inteligência Para voltar a ter essa amizade Quer te encontrar O mais rápido possível Essa pessoa aqui Está realmente sentindo Totalmente a sua falta Ou seja Você faz falta Para essa pessoa Pode ser uma amizade antiga Uma amizade nova Essa pessoa está muito mal Com esse afastamento Está muito mal Longe de você Essa pessoa Procura saber O que você está fazendo Ela te vigia Ela te vigia E hoje Em relação a você Ela está querendo sim Te encontrar novamente Está querendo ter uma nova oportunidade Com você Para se reaproximar Porque entende Que você é uma pessoa leal Uma pessoa amiga Uma pessoa verdadeira E é muito difícil Encontrar alguém verdadeiro Então essa pessoa Hoje Ela está sentindo Uma falta tremenda de você Tá Porque tem todo um carinho Essa pessoa gosta de você Você tem uma importância Na vida dessa pessoa Tá bom Essa é mais uma tiragem Do canal Enigma do Oriente Pessoal Gratidão a todos vocês Que fazem do nosso canal Sucesso Um beijo Para todos vocês E até mais